Pago 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 Ser fadista, ser um fadista de graça É enfrentar a ameaça com a graça que Deus nos deu Ser fadista, é o destino que chora Nasci do namos na hora, em que o fadista nasceu Ser fadista, é dar a mão à saudade É andar pela cidade, é ser pobre com o alquimê Ser fadista, é o destino que chora Agora sou a pé de Lisboa Ser fadista, ser um fadista de graça Música Sempre fadista, é dar a mão à saudade É andar pela cidade, é ser pobre com o alquimê Ser padrista é destino que se perdoa Coração até dois boas, ser padrista é ser português Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, um pequeno intervalo